Quando Deus quer agir Se o inimigo faz ficar confundido E perderá a questão Recordo que uma vez Foi assim que ele fez Pra livrar Israel De dia tinha uma nuvem A noite colunada e fogo Providência lá do céu Veja só que interessante Se não fosse o bastante Maná tinha todo dia Para o povo hebreu Fez da água no deserto E sempre esteve por perto Pra mostrar que ele é Deus Ainda tem maná sobrando Tem azeite, tem unção Providência no deserto Tem a multiplicação E pra livrar o seu povo Ele faz tudo de novo Ainda entra em ação Se estás em frente ao mar E não tens como escapar Rocha para todo lado O inimigo atrás está Você não está sozinho No mar Ele faz caminho Pra você atravessar Tem providência na tua casa Providência na tua vida Providência no trabalho Dentro da tua família Lê Deus e providência Ele é o dono da bênção Pra você tem a saída Então receba a providência Já foi dada a assistência Hoje Deus fez resistência O que você veio buscar Então estenda a mão Receba agora meu irmão A providência de Jeová Tem providência na tua casa Providência na tua vida Providência no trabalho Dentro da tua família Ele é Deus e providência Ele é o dono da bênção Pra você tem a saída Então receba a providência Já foi dada a assistência Hoje Deus fez resistência O que você veio buscar Então estenda a mão Receba agora meu irmão A providência de Jeová Então estenda a mão Receba agora meu irmão A providência de Jeová Por um amor que eu vou buscar Obrigado.